Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer. Estamos aqui, com a alegria de poder compartilhar com vocês esses momentos. E lembrando que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar. Queremos muito agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite nosso programa no ar. A todos os ouvintes da internet, do Facebook, da própria rádio, né? 1.400 AM, sintonizou, está lá nos ouvindo. E nós, essa semana, escolhemos falar sobre o Livro dos Espíritos. O nosso convidado mandou uma mensagem, nosso querido Antônio Carlos, de que está a caminho, mas que vai chegar atrasado. Então, como nós estamos com o nosso querido irmão João aparecido já aqui, e é uma pessoa que tem de muito conhecimento, né? E temos certeza que com muita propriedade poderá falar sobre o Livro dos Espíritos, porque nós temos amanhã, 18 de abril, né? A data comemorativa do Livro dos Espíritos. Então, nós selecionamos esse tema para conversar com os nossos ouvintes. Antes, queremos lembrar que o telefone da rádio é o 3386-1400. 3386-1400. O WhatsApp da rádio é 984-86-7633. 984-86-7633. Então, nós vamos iniciar o nosso programa. Lembrando ainda, estou agora, não falei da reprise do nosso programa. O nosso programa reprisa duas horas da manhã, de quarta-feira, sete horas da manhã de sábado, quatro horas da manhã de domingo. Pela internet, também poderão acessar o nosso Educar para Crescer. E pelo site www.radiorriodejaneiro.am.br. Vão poder até nos ver agora também, pela internet. Bem, eu vou passar a palavra ao nosso querido João Aparecido, sempre pronto para o trabalho, comandante, um dos comandantes, né? Junto com o nosso Alonso Santos, do programa Sorriso de Esperança. Então, para os cumprimentos iniciais, João Aparecido. É um prazer estar novamente aqui no programa Educar para Crescer. É um carinho grande com todos os ouvintes, especialmente nossa Marilena Mota, que mantém este programa no ar durante esses anos todos. Com grande alegria que nessa emergência pudermos estar aqui. João, eu gostaria que você falasse, então, a Casa Espírita, que você está ligado, e o horário das reuniões públicas e da evangelização, assim como se tiver endereço e telefone. Bem, então, só aí já vai ao programa. Nós estamos vinculados no Lar de Tereza, Instituição Espírita Cristã de Estudo de Caridade, A sede fica em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, 5º andar. Então, ali na sede, nós temos o trabalho de difusão da doutrina, onde funciona o ESDE. O ESDE implantado no Lar de Tereza tem uma característica especial. Temos o público que frequenta a casa na parte da manhã, tem o público que frequenta a tarde e o público que frequenta a noite. Então, de acordo com a rotina do pessoal que mora em Copacabana, tivemos que atender a essa demanda. Então, o ESDE tem esses três turnos. Há uma média mais ou menos de 500 pessoas participando do ESDE nesses três turnos. E a casa-prima, por uma determinação estatutária, o estudo de todas as obras da codificação, sequencialmente, e também obras póstumas, embora não seja considerada da codificação. Quando termina esse grupo de estudo, a sequência, vai ter um grupo de integração do estudo sistematizado, que é onde passa a fazer o estudo dos temas diversificados. Isso funciona na sede. Por uma necessidade do condomínio, também as reuniões públicas atraem um grande número. Tivemos que expandir em Copacabana o núcleo Paulo Estevam, que fica na própria Nossa Senhora de Copacabana, também 462B sobre loja, na altura da Rua Paula Freitas. Ali desenvolvemos o maior volume de trabalho das reuniões públicas. Então, nós temos ali, pela manhã, às terças-feiras, às 8h30, a reunião pública. Em reunião pública, são 30 minutos de pré-eleção e depois o passe. Na tarde, nós temos segunda, quarta e sexta, às 14h. E à noite, também no mesmo espaço, nós temos segunda-feira, três reuniões. Às 17h30, às 19h e às 20h30. Na sexta-feira, nós temos às 18h e às 20h. Na quarta-feira à noite, nós temos uma reunião pública. Na sede, mantemos também três reuniões públicas para atender o pessoal mais idoso que está nas cercanias, porque ali tem um elevador. Na sobreloja, tem uma escada caracol que castiga o pessoal, né? Que tem um pouco de dificuldade. Então, nós temos lá, na sede, a reunião pública, às quartas-feiras... Pensaram em tudo. ...8h30 da manhã. Tem à tarde, às 16h, na sexta-feira. E à noite, também na quarta-feira, às 19h30. Muito bom, menina. A evangelização. Começa na sede, nós ocupamos o espaço pela dificuldade de Copacabana, estacionamento, etc. Uma criatura fabulosa, sede no espaço do Colégio Atchim, que funciona na Rua Almirante Saldanha. Fica já na altura do Jardim Botânico, vamos dizer, atravessando aquele elevado do túnel Rebouças. É a primeira direita, Almirante Saldanha. Então, é aos sábados, às 9h. Bastante trabalho, né? E os jovens, já pré-adolescentes, já saem dali, não estão mais ali não, Almirante Saldanha, aí voltam para a sede. Às sextas-feiras, na sede, às 19h30, temos, então, a reunião da mocidade, onde usa todo o espaço da sede, todas as salas, ali nos vários níveis, inclusive a reunião de pais. Olha quantos pontinhos de luz, não é, meu filho? Tem um núcleo, Emmanuel, em Jacarepaguá, que desenvolve suas tarefas também, em Jacarepaguá. A reunião pública, ela é terça, às 14h, e às quartas, às 20h. A mocidade, lá, se reúne na quarta-feira, simultaneamente ao horário da reunião pública. Olha que beleza. E a evangelização é no final de semana, sábado, às 9h, e a evangelização lá no núcleo Emmanuel. E temos o polo característico de assistente social, funcionando em Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ali o trabalho é desenvolvido durante toda a semana, como voluntariado, e no final de semana concentra a evangelização, na manhã e na tarde. A mocidade lá se reúne também à tarde, e temos uma reunião implantada também, para o público daquela região, às 17h, no sábado. Muito bom, não é? Tem para todo mundo, isso só uma casa espírita, não é? Isso é muito bom, gente. Bem, nós vamos então passar para a nossa reflexão, tiramos do momento.com.br. Agora aqui fechou, foi. Então, nós vamos passar para os nossos ouvintes, o Livro dos Espíritos. Foi há 150 anos, era um sábado, a manhã não despertara de todo, e, desfrutando o ar levemente frio da manhã, um homem se dirigiu à Galeria d'Orléans, no Palais Royal, em plena capital francesa. Ele era conhecido como pedagogo de renome em seu país, e reconhecido internacionalmente. Era o professor Rivail. Dirigiu-se à Livraria Dentu, subiu às escadas e chegou à sobreloja. Naquela manhã, seu objetivo não era verificar nenhum dos seus livros didáticos, pois que diversos publicara. O que se encontrava nas mãos da senhora Dentu era algo muito especial, uma obra que abalaria os alicerces da ciência, da filosofia e da religião, então vigentes. Ali estavam reunidas 501 questões que tinham a ver com a origem, a natureza e o destino dos Espíritos. A obra foi colocada na vitrine, sobre veludo vermelho, era o Livro dos Espíritos. Numa didática sequência, apresentava os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Pedra angular sobre a qual se ergue a doutrina espírita é um tratado para orientar a economia, a sociologia, a psicologia, a embriologia, a ética. Obra ímpar desafia o segundo século de publicação sem sofrer qualquer alteração no seu conteúdo, num período em que todo conhecimento sofreu contestação e alterou a face cultural da Terra. Alcançou, desde os primeiros momentos, grande êxito na França e no restante da Europa, com repercussão pelas Américas. O abade Lesanou, na época, referindo-se à monumental obra, disse Observando-se as máximas de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, faz-se o bastante para se tornar santo na Terra. O Livro dos Espíritos é a compilação dos ensinos ditados pelos Espíritos superiores e publicado por ordem deles. Ao codificador, Allan Kardec, coube a tarefa de organizar e ordenar as perguntas sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. Dividido em quatro partes, engloba um corpo de doutrina claro, metódico e inteligível para todos. Com sua publicação, concretiza-se na face da Terra a promessa de Jesus do Consolador Prometido. A terceira revelação. O Espiritismo nasce na manhã daquele sábado, 18 de abril de 1857. Sem o Livro dos Espíritos, com seus parâmetros esclarecedores, não existe doutrina espírita. A todos os deserdados da Terra, a todos quantos avançam ou caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos, lede o Livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que em seu caminho só encontram as aclamações da multidão e os sorrisos da fortuna, diremos, estudai-o, e ele vos tornará melhores. A segunda edição de O Livro dos Espíritos, publicada em março de 1860, foi aumentada para 1019 perguntas. Essa segunda edição se esgotou em quatro meses. Antes de ser publicada, a obra sofreu uma completa revisão dos próprios Espíritos, com o concurso mediúnico de uma jovem de nome Jafé. O Oriente Médio já dispõe de O Livro dos Espíritos, traduzido para o idioma árabe. Redação do Momento Espírita, com base na segunda parte de O Livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, da FEB, O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária de Canuto Abreu. O primeiro livro dos Espíritos de Allan Kardec e de Canuto Abreu, editora Ismael, capítulo 3 do livro Reflexões Espíritas, pelo Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Editora Leal. E capítulo 6 do livro Momentos Enriquecedores, do Espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Leal, em 25 de agosto de 2009. Nós estamos aqui conversando sobre a idade, porque a página foi escrita em 2009, então ele fala 150 anos, mas o Livro dos Espíritos que foi lançado no dia 18 de abril de 1857, a gente faz a conta, tem mais de 150 anos. Já está com 161 anos. Perfeito. E por aí vai. E sempre atualíssimo. Então nós convidamos, enquanto o nosso Antônio Carlos não chega no Serencio, ele vai conseguir chegar, se houve problema no trânsito, o que aconteceu, que mandou a mensagem que ainda estava preso lá. Então nós vamos perguntar aqui ao nosso querido João Aparecido, o que você pode dizer para os nossos ouvintes, você que é um estudioso da doutrina espírita, sobre essa obra singular na vida de todos nós, o Livro dos Espíritos? A grande dificuldade está em que nós, eu particularmente, posso falar em nome de nós, não desenvolvi aquele grande potencial dos Espíritos luminários. Chama-se assim o poder de síntese. Que dizem muitas coisas com poucas palavras. É verdade. Então no meu nível, a gente fala muitas palavras com pouco conteúdo. A prolixidade faz parte ainda da falta desse progresso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção no Livro dos Espíritos, que passou a nortear com mais, assim, segurança, determinação, eu considero como uma grande pérola do Livro dos Espíritos. depois de 20 anos no ESDE, todo ano recomeçando, batalhando com o grupo novo, estudando, de repente preparando o estudo. Só um parêntese, o ESDE é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aqui nos referimos no começo, quando falamos lá de Tereza, aqueles que estão sintonizando agora precisam realmente de esclarecimento. Então estudando o Livro dos Espíritos anualmente, passando por todas as questões, de repente, me deparei como uma pérola. Como é que eu não vi isso até hoje? E eu entendi porque que Jornal de Anjos falava para a de Faldo, né? É o estudo para o resto da vida. Leia uma vez, leia duas, agora você vai estudar e estudar para o resto da vida. Porque cada vez que a gente faz a releitura do Livro dos Espíritos, a gente vai ter mais profundidade, mais serenidade, vai prestando atenção nos detalhes que nas primeiras leituras passam realmente batido e não percebe. Eu estou me referindo na questão 919. Está dentro daquele tópico conhece-te a ti mesmo. Isso. A sua pergunta A. Então, eu pude observar exatamente que, embora não é esse conhece-te mesmo que eu estou querendo enfocar, é a pérola que está contida na resposta de Santo Agostinho no último período da resposta dele. Onde, ali, caracteriza exatamente o Espiritismo como o Consulador prometido. Há uma ligação da promessa de Jesus, do messianato de Jesus, porque, costumamos dizer, a boa nova que ele vem nos trazer bifurca em dois ângulos. Um, ele revela, ensina, exemplifica a lei do amor. A outra vertente, ele vem falar e demonstrar a imortalidade da alma. Porque, até então, seu povo, aquela época, só se preocupava a visão da horizontalidade, a vida física, tudo que se refere a mamon. Então, ele vem, pessoalmente, demonstrar essa imortalidade. Quando ele achava que tinha acabado com a vida dele, na sexta-feira da paixão, eis que, no domingo de Páscoa, ele ressurge e continua por um período de em torno de 50 dias, ainda com seus discípulos, complementando os ensinamentos, os exemplos, dando aquele arremate final no seu messianato. Então, nenhum cristão pode, deve esquecer que o ponto alto desta vinda de Jesus à Terra é a demonstração da imortalidade da alma. Porque falar sobre isso é uma coisa. Agora, ele demonstrou em detalhes, comprovando, estando junto dos seus discípulos em várias ocasiões, como está no Novo Testamento. Como o consulado prometido por Jesus, o Espiritismo, vai pegar o gancho exatamente aí. Então, a pergunta, qual foi, eu formulo essa pergunta, qual foi o, não é um, o objetivo que os Espíritos tiverem lançar o Livro dos Espíritos? Quando eu faço essa pergunta no grupo de estuda, aí cada um dá a sua participação. Então, como nós vamos deixar vocês em suspense? Numa outra oportunidade, a gente revela essa resposta. Ah, eu gostaria que você complementasse agora a sua ideia agora. É que o nosso Antônio Carlos chegou, mas ele... ele tomou um arzinho ali enquanto isso. Ele vai dar uma respirada para que você possa complementar. agora. Então, está exatamente quando Santo Agostino diz assim, sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro, pois é exatamente esta ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo, a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da imortalidade da alma. com este objetivo, primeiro chamamos a vossa atenção através dos fenômenos retumbantes. Lembramos as mesas girantes. E que agora vos damos as instruções precisas que vos achais incumbidos de espalhar. Com este objetivo, nós ditamos o livro dos espíritos. Então, esta é a pérola. E, realmente, todas as questões convergem para este ponto. E vem a pergunta, mas por que os espíritos estão interessados em estabelecer no nosso íntimo essa convicção da imortalidade? Allan Kardec não faz grande alarde nem destaque disso no livro dos espíritos, mas ele reservou para o evangelho. Capítulo 2 fala de há muitas moradas na casa do meu pai. E no item 5 ele fala sobre a vida futura, ponto de vista. O item 3 é a vida futura, o 5 ponto de vista. E no evangelho ele diz, a mínima dúvida que nós tivermos acerca da vida futura, o nosso ponto de vista continua preso aqui na Terra. A certeza, a convicção, possibilidade do deslocamento do nosso ponto de vista na vida espiritual. Está explicado por que a dificuldade de nós realmente cuidava do nosso progresso, da nossa evolução. O ponto de vista está preso na Terra. Ainda não despertou no íntimo aquele sentimento estimulado por cuidar de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, ferrugem não corrói e ladrão não rouba, porque onde puseram o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, aí, com substancia exatamente o consolo prometido, entrando em detalhes, esclarecendo essa parte que ficou, talvez assim, meio alegórica na época de Jesus, que é a função da doutrina espírita. Então, é muito importante que a gente estude, não é? Não fique só na leitura, não é, João? Vai descobrindo as pérolas. Vai descobrindo as pérolas, como você disse, que descobriu a sua pérola. Sem dúvida nenhuma. Não é? João, já passou meia hora do programa, já vamos para o intervalo. Eu quero muito agradecer a você o carinho de já estava aí o nosso querido que é o Sorriso de Esperança de compartilhar conosco sobre o Livro dos Espíritos. E esse menino, como vocês estão vendo, ele tem uma capacidade de síntese e um conhecimento muito grande, então, pôde trazer para nós nessa primeira meia hora todo esse acervo de conhecimento sobre o Livro dos Espíritos. João, muito obrigada pelo carinho de participar conosco nessa primeira meia hora. Deus te abençoe e bom programa também para você daqui a pouco. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa continuidade do programa, com certeza. Muito obrigada. e aos nossos ouvintes, nós lembramos então que nós vamos fazer o nosso intervalinho agora e daqui a pouquinho a gente retorna com o nosso Antônio Carlos. Mais uma vez, muito obrigada, João. Deus te abençoe. Estamos aí, na Rádio Jandé para o programa. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro construindo o mundo melhor. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com. Chegou a ilha do governador a peça teatral entre dois mundos de Chico Xavier e de Valdo Franco. A trama chama atenção sobre o que encontraram além da vida os espíritos anônimos e famosos. Direção Caíque Assunção. Local Areninha Carioca Renato Russo Parque Poeta Manuel Bandeira sem número Cocotá. Apresentação 26 de maio sábado às 16 horas. A inteira é 40 reais mas todos que levarem um quilo de alimento pagam meia entrada. Informações 388 6519 ou 995 315 853 Seminário com Divaldo Franco Venha comemorar os 91 anos de Divaldo Franco o maior tribuno espírita no seminário organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo que versará sobre o tema depressão e suicídio. As nossas casas espíritas estão recebendo cada vez mais pessoas com depressão e pânico o que pode levar ao suicídio. 22 de abril de 9 da manhã a 1 da tarde no Metropolitano Via Parque O convite pode ser adquirido pela internet nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas Informações MAP Movimentos de Amor ao Próximo 3392-5600 3392-5700 repetindo 3392-5600 3392-5700 Facebook MAP Oficial Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ouça esta informação Neste mês de março enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação www.radiorriodejaneiro.am.br Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para crescer Mais uma vez agradecendo a todos pelo carinho pela atenção pela participação conosco aqui com a nossa Rádio Rio de Janeiro com o nosso Educar para crescer Lembrando que os telefones à disposição 3386-1400 telefone da rádio e o WhatsApp 984-86-7633 Bem, pela internet www.radiorriodejaneiro.am.br E nós queremos agradecer mais uma vez ao João Aparecido que agora está lá fora que já chegou cedo e veio aqui compartilhar conosco enquanto o Antônio Carlos não chegava para conversar sobre o Livro dos Espíritos que tem sua data de aniversário 18 de abril E o nosso Antônio Carlos que é um estudioso lá do Grupo Espírita Rita de Cássia e também do Instituto de Cultura Espírita do Brasil está aqui para cumprimentar os nossos ouvintes e trazer a sua palavra o seu estudo sobre o Livro dos Espíritos Antônio Carlos Queridos companheiros que a paz do Mestre Jesus continue conosco e hoje abriu o programa a gente sempre teve alguns eventos que eram marcados abriu o Livro dos Espíritos outubro Kardec maio Maria dezembro Jesus e assim eu gosto muito do programa de abril porque eu gosto muito de falar do Livro dos Espíritos eu lembro sempre do Deolinda Morim que ele passava o 18 de abril todo no telefone ligando para todo mundo falando assim olha lembra quem está fazendo aniversário hoje é o nosso Livro dos Espíritos sempre animado sempre contente essa obra que na primeira parte do programa eles comentando que é uma obra que tem 160 anos e a gente não vê grandes correções o que a gente vê é que algumas perguntas meio que saíram da nossa cotidiana da nossa preocupação Kardec faz diversas perguntas sobre o duelo que na época dele o duelo ainda era uma coisa comum e a gente meio que perdeu desse interesse que eu acho que ninguém duela apesar que eu acho que viver no Rio é quase que um duelo constante é verdade é a gente contra a bandidagem mas com o apoio dos amigos espirituais dá para ganhar essa luta é um outro duelo é mas a gente tem tem algumas coisas de linguagem eu gosto sempre de lembrar como os espíritos e como Kardec foi gigante porque ele ao elaborar essas perguntas ele tinha coisa que ele não dominava o instrumental o exemplo que eu gosto de lembrar é como a comunicação à distância que são aí coisa de 84 perguntas no livro dos espíritos que para ele era extremamente exótica porque ele não viu ele não viveu o rádio é depois dele o telefone é depois dele toda a comunicação à distância excedeu muito a vida da experiência carnal do Kardec e ele elaborando aquelas perguntas e tentando deduzir e tentando entender o linguajar quando ele vai falar da criação quando o mundo o livro dos espíritos eles apresentam é lembrar que a época de Kardec a ideia era que no fundo da criação do universo era aquele variante grega o sol saia expulsando os planetas e os espíritos falam olha não foi assim na verdade houve uma densificação de matéria ou seja o sol se densificou e a gravidade do sol ajudou que as outras matérias próximas fossem se densificando e formando os planetas Kardec sem a formação matemática sem a estrutura disso ele vai elaborando e vai tentando entender isso é uma obra que eu acho gigantesca é engraçado só que eu recentemente ouvi a crítica de uma pessoa do livro dos espíritos dizendo que o livro dos espíritos não traz muito consulho ele não abraça não mas é porque muitas vezes os mentores não não digamos assim não dão trocado não é só ver o objetivo não olha isso aqui está errado está errado e ponto acabou do outro jeito que você fizer vai fazer está cometendo um erro não tem meias palavras meias verdades preocupações de ser dócil de ser gentil eles são muito eles tentam ser muito exatos e deve ter sido muito difícil montar isso dada as nossas limitações de linguagem e Kardec acho que era a definição do chato disso que os espíritos perguntavam para ele e ele falava assim tá deixa aqui aí dava um tempinho e volta na mesma pergunta e levava o troco já te dissemos anteriormente você não tem condição de entender exatamente ele levava a exaustão e assim um objetivo assim muito bem trabalhado e como vocês comentaram no início essas quatro partes do livro você vê que são momentos distintos e como o livro abrange muita coisa da assim da realidade que o indivíduo está inserido questões filosóficas questões científicas questões morais e o aspecto religioso quando se coloca a doutrina como ciência filosofia e religião cada um acaba levando a sardinha mais para onde lhe é mais confortável e você vê que a doutrina fala assim vai levar que é mais confortável porque você tem mais experiência em determinada área mas você vai ter que aprender as outras se quiser evoluir para os nossos ouvintes que não tem ou que não tiveram oportunidade ainda de estudar o livro dos espíritos ele tem o livro primeiro onde ele fala sobre as causas primeiras deus elementos gerais do universo criação e princípio vital para despertar a curiosidade do estudo dos nossos ouvintes no livro segundo mundo espírita ou dos espíritos onde ele vai colocar dos espíritos ele vai falar da encarnação dos espíritos do retorno da vida corporal para a vida espiritual vai falar da pluralidade das existências vai falar de considerações sobre a pluralidade das existências sobre a vida espírita retorno à vida corporal emancipação da alma intervenção dos espíritos no mundo corporal ocupações e missões dos espíritos e os três reinos depois no livro terceiro que eu acho assim de muita propriedade foi maravilhoso essa maneira como Kardec aqui elaborou as leis morais onde vai falar da lei divina ou natural lei de adoração lei do trabalho lei de reprodução lei de conservação lei de destruição lei de sociedade lei do progresso lei de igualdade lei de liberdade lei de justiça amor e caridade e perfeição moral gente é fantástica essa divisão feita e esse estudo feito nessas 1019 perguntas porque aí vem o livro quarto que vai falar das esperanças e das consolações onde vai falar de penas e gozos terrestres penas e gozos futuros e aí vem aquela conclusão maravilhosa de Santo Agostinho então estudem o livro dos espíritos que é uma grande oportunidade de iluminar a consciência eu lembro vocês comentavam na primeira parte sobre Divaldo Divaldo e Joana comentando o livro dos espíritos eu lembro bem do Divaldo falar numa palestra que ele garoto os amigos espirituais falavam para Divaldo leia o livro dos espíritos mas eu já li de novo Divaldo leia o livro dos espíritos mas eu já li leia de novo e eles ficaram nessa até ele ter lido o livro 20 vezes que aí quando eles passam não agora você já pode estudar então nós sabemos que isso é uma grande realidade porque quando nós vamos estudar alguma coisa seja em qual obra seja a gente às vezes passa batido de coisas que são importantes que numa segunda terceira ou quarta leitura que nós vamos despertar poxa como é que eu não vi isso aqui o detalhe não se pesca toda hora e tem aquele sem problema ou você tem uma grande visão do fato ou você tem uma visão detalhada de fatos menores você vai ter que conviver isso ao longo do livro dos espíritos mas é um livro que é sensacional eu lembro o Carlos Embaçaí que foi escritor espírita também é muito conhecido que foi o advogado do Chico no caso do Humberto de Campos obras fantásticas que ele nos deixou já desencarnado acho que mais de 50 anos ou perto de 50 ano que vem faz 50 69 ele fazia o seguinte os filhos e sobrinhos eram educados no francês lendo o livro dos espíritos imagina ele pegava ele dominava diversas línguas entre ela o francês e ele usava o livro dos espíritos para que os filhos dominassem o vernáculo a gramática francesa como diz o ditado matava dois coelhos de uma cajada eles estudavam o francês ainda aprendiam o conteúdo de o livro dos espíritos para sua vivência própria é uma obra que é muito maior do que a gente pode imaginar se você pensar 160 anos de livro dos espíritos quantos livros que tem a idade similar próxima ao livro dos espíritos que já foram esquecidos é claro que alguém vai falar de um livro que tem 400 anos e não foi esquecido aí eu falo tudo bem quando o livro dos espíritos tiver 400 anos a gente faz a comparação mas o o que a gente tem é uma obra de 160 anos que não não apresenta é um esmorecimento não apresenta uma identificação de uma grande e grossa falha a ponto de você falar assim não deixe de lado e é interessante como vocês comentavam na primeira parte como Kardec tenta ser sintético quando ele as notas de rodapé que ele monta e a humildade dele porque ele podia ter lançado eu lembro bem até o Canuto de Abreu que mostra isso num dos livros que se Kardec tivesse lançado a obra como de Allan Kardec ou do professor Rivail ou seja sem assumir alcunha de Allan Kardec e dizer que esse livro é dos espíritos eu só o organizei ele seria muito mais respeitado muito mais bem aceito porque a coisa era muito ele era uma pessoa de renome na sociedade francesa então o pessoal ia achar que era uma elucubração intelectual dele e como o livro dos espíritos mostra ele serve de exemplo para até os valores que ele professa é lembrar que teve o alto de Barcelona que foi quando Kardec envia diversos livros ao La Chatre que era um editor que morava em Barcelona e o bispo de Barcelona apreende os livros e queima em praça pública alto de fé de Barcelona dia 9 de outubro aí o Kardec pensa em acionar a justiça fazer não não deixa quieto ele fez o contrário ele lançou muito mais interesse sobre a obra do que se você tivesse deixado os livros lá todo mundo queria pegar aqueles fragmentos queimados para saber o que que tinha ali porque estava sendo queimado e que livro é esse que já em pleno século 19 já muito distante do auge das fogueiras espanholas que via de novo o fogo o Antônio Carlos nós temos aqui algumas questões que eu passei logo no início do primeiro momento o nosso Luiz da Ilha né diante deste mundo que porventura julgamos fora de nós encontra-se na verdade dentro de nós e podemos experimentá-lo externamente a partir do nosso interior ao meu ver entender é tudo uma questão de dirigirmos nossa atenção quando ela está voltada para fora sentimos o mundo estar isolado de nós quando dirigimos a atenção para dentro em determinadas práticas espíritas ou meditacionais todo um novo mundo começa a abrir estudando a codificação oferecida por Kardec começamos a sentir como alguém que está despertando aos poucos de um sonho vivido e esse sonho voou embora e com a nossa compreensão atingiu e nossa compreensão atingiu um nível superior é isso mesmo né Luiz a gente tem que estudar e buscar esse crescimento espiritual através do estudo sério da doutrina espírita e vivenciar porque os nossos valores morais a gente tem que fazer crescer né vivenciar tudo isso nosso querido Celso Martins de Niterói ou Celso meu professor Marilena é parecida com imensa saudade da Nelly que foi a esposa dele que desencarnou já há algum tempo né como queria regressou ao mundo incorpóreo às 11 horas de chuventa terça-feira de dezembro de 2010 estou na escuta peço que entre em contato com o Wilson ele está falando aqui é um contato que ele dá um telefone que é particular depois nós vamos ver isso tá bom Celso que Deus te abençoe por WhatsApp a Maria Clarice de Petrópolis Marilena amiga muito feliz em ouvir nosso querido João Aparecido e o Antônio Carlos beijo para vocês obrigada Maria Clarice beijo para todos vocês a Leontina de Inhauma estou na hora do meu almoço do trabalho estou na escuta parabéns pelo belo programa obrigada Leontina um beijo para todos vocês que estão aí Facebook internet Rádio Rio de Janeiro na atenção aí do nosso Educar para Crescer e o Pedro Luiz de Vila Valqueira um abraço Marilena obrigada Pedro Luiz bom dando continuidade Antônio Carlos ainda tem aqui a Heloísa desculpa tem a Heloísa sempre tem bastante gente ativa é Heloísa da Tijuca dia 18 também é aniversário do grande espírito Inácio Bittencourt que era imensamente humilde e por isso não é tão divulgado mas a Federação Espírita sabe do seu imenso valor todos nós sabemos do imenso valor de Inácio Bittencourt não é? deve ter pedido para nascer dia 18 para poder comemorar junto é não é? o pessoal não dá ponto sem dúvida é verdade bom continuando então Antônio Carlos então a gente tem no livro dos espíritos a gente o João já comentou na primeira parte que no fundo as leis morais foi que Kardec depois volta aquilo criando o evangelho e no fundo todos os outros livros da codificação são ele revisitando valores que ele já tinha apresentado no livro dos espíritos né eu estava comparando estava lembrando que como faleceu recentemente o Stephen Hawking é um dos livros dele que é a breve história do tempo é chamado do best seller menos lido da história porque o livro vendeu muito mas o pessoal começa a ler e desiste e infelizmente isso a gente encontra muito no livro dos espíritos o pessoal começa a ler e desiste né não só no livro dos espíritos outras obras também eu lembro bem um caso que o próprio Chico contava que uma senhora que resolveu se encantar com ele e se encantar com a doutrina ele deu o livro dos espíritos de presente para essa senhora um tempo depois perguntou o que a senhora achou do livro ótimo adorei o final todo mundo feliz nunca leu nada nem abri o livro nem ficar empoeirando ali na estante mas é o que a gente está conclamando pedindo a vocês que leiam o livro e assim ninguém pede para que você concorde com o livro você tem até o direito de discordar mas até faça o seguinte exercício se você discorde tenta elaborar com você mesmo e com seus mentores um discurso do porquê você discorda discorde do livro dos espíritos porque disso daquilo e daquilo elabore estude fundamente a doutrina não pede que o indivíduo seja uma espécie de cordeiro seguidor e sim a gente precisa de pensadores é um livro que é fantástico se você pensar que é um livro que mostra que você não deve ter religião é um livro que em 1857 eu estava reparando o que acontecia de diferente mulheres nas universidades da Europa 1880 Brasil escravagista acaba em 1888 então a gente tem o homem superior a mulher e umas ideias malucas que tinham de religiosos que escravo não tinha alma porque parte do rito de outras posturas você poderia ter espírito sem alma então ou seja pessoas vivas sem almas e então os negros não teriam alma olha quantos absurdos isso perdurou bem além do livro no livro dos espíritos Kardec advoga o homem nasce homem para saber o que o homem precisa saber nasce mulher para saber o que a mulher precisa saber tem que alternar os dois para conhecer todas essas experiências então não tem supremacia de sexo não tem supremacia de raça não tem supremacia de cor e tem a minha pergunta preferida que Kardec faz a religião certa e a resposta do espírito não se Deus é infinito infinitos caminhos aonde levar a ele então a gente nota que assim o quão revolucionário é esse livro o quão era a frente esse livro é por isso que também ele se mantém presente mas ele merece ser estudado é um livro que eu lembro quando era muito garoto quando tinha esse prolegômenos que vem antes da introdução que eu achava que era uma implicância do Kardec para fazer o indivíduo não ler o livro porque vai botar um nomezinho complicado chamava pré-preâmbulo introdução da introdução uma prolegômenos ele devia estar fazendo não agora quer ler meu amigo então vai vai passando assim e o que é pior eu sou um fã desses prolegômenos eu leio eles assim repetidas vezes ao longo dos anos porque ele faz uma análise crítica uma percepção do que é a doutrina dos valores da doutrina então a gente vê o quão gigante foi Kardec e o quão impressionante é o livro dos espíritos porque é um livro que nos traz um consolo onde a gente imaginava que não devia ter consolo a gente nota que ele recupera de uma forma muito pacífica a comunhão entre ciência filosofia e religião porque se você reparar na história é meio que dos três valores eles sempre trabalhavam meio como venda casada par casado ou tinha ciência e filosofia ou tinha filosofia e ciência aí ciência e religião ciência e filosofia nunca os três faz muito e vem Kardec e mostra que o pilar do ser está nessas três bases é aqui que é a fundamentação de tudo e é um livro que apregou uma forma de desenvolver extremamente simples reforma íntima isso o Antônio Carlos comentou sobre as dificuldades de muitos irmãos nossos com relação a leitura de O Livro dos Espíritos mas a gente lembra outras obras como por exemplo Memórias de um Suicida da Dona Ivone Pereira muitas pessoas não conseguem passar do início do livro mas depois fica melhor mas depois fica melhor então a gente não pode desistir tem muitas não é só o Memórias de um Suicida da Dona Ivone Pereira não tem muitas obras a Gênese tem pessoas que não conseguem ler a Gênese o Livro dos Médiuns mas a gente tem que vencer essa nossa barreira íntima e ultrapassar releia e vai em frente é preciso uma insistência de cada um de nós porque senão ninguém vai conseguir se esclarecer com relação a tanta coisa boa que é trazida para nós através da codificação kardeciana é é um livro que é para ficar ele veio para ficar a gente não tem direito ideia de quantos espíritos foram envolvidos na codificação exatamente mas os que colocaram o nome já assustam pelo poderio intelectual e moral que tiveram mas a gente sabe que teve muita gente envolvida que ficou literalmente ali de baixo o próprio espírito verdade é né que se mantém oculto e é engraçado que de vez em quando o pessoal em vez de estudar o que o espírito verdade falou tentar seguir as ideias aí o pessoal fica foi Jesus não foi Jesus foi existe muitas discussões né se foi não foi Jesus corpo fluídico de Jesus corpo mas a essência qual é a essência de tudo isso que é trazido para nós tem que focar no que tem o livro tem aquela informação a informação é útil que bom não é útil por que não é útil por que você acha que não é útil sejamos assim tenhamos dentro de nós esse pensamento crítico que o Kardec tinha essa informação ela é válida como é que eu sei que a informação é válida eu levo ela a um certo eu estendo ela se ela me levar a um absurdo não deve fazer muito sentido se ela me levar a algo lógico ela deve fazer sentido então se a gente fosse um pouco mais kardecista de seguir as ideias de Kardec o movimento espírita seria muito mais coeso e muito menos de discussão de picuinhas aí lembrando também Paulo de Tarso analisar e tudo retende o que é bom e pronto vai em frente e é um livro que a gente tem que ter tem que ler eu comecei quando a Marilena me convidou já sei lá quantos anos eu acho que vai fazer oito anos não lembro eu sempre falei leiam Kardec depois eu troquei para estudem Kardec e ultimamente eu tenho leiam e estudem para enfatizar que como é válido para vocês é válido para mim eu uso isso na hora que o meu calo aperta eu pego as obras da codificação vou ler nem que seja para ocupar a minha mente porque eu não consigo acalmar para ver se aquilo me acalma para me forçar a pensar em coisas melhores a doutrina é riquíssima ela é fantástica ela é renovadora usemos ela com sabedoria muito bem nós estamos aqui já terminando o nosso programa recebendo a Lúcia da Praça Seca saudades do professor Celso Martins deu muitas palestras na cabana Pai Antônio Valqueira onde eu me desenvolvo um beijão para você professor e toda essa rádio maravilhosa viu Celso está mandando a Lúcia da Praça Seca mandando um beijão para você a Maria José Marques de Anchieta lindo estudo Livro dos Espíritos me ajuda muito a todos nós Maria José o Rodrigo Carvalho do Recreio parabéns ao programa abraço em todos muito obrigada Rodrigo e o nosso tempo acabou só tem dois minutinhos aí menos de dois minutinhos e eu quero agradecer o Antônio Carlos pelo esforço porque eu sei que ele sai do trabalho e ele disse que agora ele é o chefe então mais responsabilidade ainda para fugir para chegar aqui na nossa rádio Rio de Janeiro e voltar para o trabalho então queremos muito agradecer a você Antônio Carlos e ao nosso João Aparecido que compartilhou na primeira meia hora conosco e a você que veio para cumprir aí o seu compromisso com os nossos ouvintes conosco aí no Educar para Crescer que Deus te abençoe muito obrigada mais uma vez para as suas despedidas e suas considerações finais Antônio Carlos queridos companheiros lembremos leiam Kardec estudem Kardec vamos aproveitar abril é né aproveitar essa oportunidade e mês que vem Antônio Carlos sempre ele vem na terceira terça só não vem quando tem viagem alguma coisa que ele não pode vir mas mês que vem maio sobre Maria então contamos com o nosso irmão que ele consiga né fugir chegar aqui a tempo no nosso Educar para Crescer a todos os ouvintes da nossa rádio Rio de Janeiro muito obrigada pelo carinho pela atenção e que Deus né nos abençoe para que a gente possa dar continuidade a todas as nossas tarefas que Deus abençoe a você sua família esse trabalho é o seu novo cargo é a nova responsabilidade né e que nós possamos perseverar nesse estudo não só de um livro dos espíritos mas de toda a codificação introjetar isso para que a gente tenha condições de analisar tantas obras que chegam para nós nos dias de hoje né muitas boas e outras não a gente tem que para poder saber o que é bom o que é ruim separar o joio do trigo a gente precisa estudar as obras básicas até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer este programa é um oferecimento dos mantenedores do clube da fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte tchau desde que wishing ou não eze tchau 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 Obrigado.